Música Hoje eu tô aqui, tô de amor maluca por você Hoje eu tô aqui, tô de amor maluca por você Tem me tirado do sufoco, tô pegando até meu sogro se você não aparecer Tem me tirado do sufoco, tô pegando até meu sogro se você não aparecer O amor é bom, é bom demais Quando a gente ama, quando a gente faz O amor é bom, é bom demais Quando a gente ama, quando a gente faz Senta aqui só Tudo bem, dona Sonia? Tudo bem Menina, mas você é boa demais, hein? Que bom, obrigada Uma música que mexe com a gente, uma música gostosa Principalmente da autoria dela Isso, composição própria É, paixão? Morei no apaixonado Morei no apaixonado Bem apaixonada mesmo Gostei Sol, você começou a sua carreira já tem algum tempo? Sim, faz muito tempo que comecei a minha carreira Mas eu dei uma parada porque eu tive filhos e tal E não quis levar minha carreira adiante pra cuidar dos meus filhos Agora já estão criados, tomando conta das suas vidas Então tô tomando rumo na minha carreira artística agora E eu quero fazer o possível pra ajudar você Assim como todos os cantores que vêm aqui no cenário Ai, que bom Você me diga assim, ó Esse seu CD Você vai me dar esse aí, né? Sim, esse aqui tá autografado Ela autografou pra mim E eu queria que o Marcelo pegasse bem Porque é o nome da Solange Que todos conhecem como Sol de Campo Grande Sol de Campo Grande, nome artístico E você tem quantas músicas nesse CD? Nesse aqui, Sonia, eu tenho seis músicas Mas eu gravei o CD com doze músicas Doze faixas Todas de autoria minha Que maravilha Vamos ouvir mais uma? Sampaneiro toca, toque de amor Sampaneiro toca, toque de amor Um casal apaixonado no salão já começou Um casal apaixonado no salão já começou Apague a luz, meu bem, vamos dançar Apague a luz, meu bem, vamos dançar Vou girando no salão até o dia clarear Vou girando no salão até o dia clarear Toque na boca, meu bem, toque na boca, meu bem, solta o teu mel Vou girando no salão e viajando no teu céu Coração apaixonado desejando o teu coração apaixonado desejando o teu amor Na voltinha do salão, na voltinha do salão É gostoso o teu calor Sampaneiro toca, toque de amor Sampaneiro toca, toque de amor Um casal apaixonado no salão já começou Música gostosa, boa pra se dançar Me fala, quem quiser adquirir esse seu CD, liga pra onde? Ah, liga e fala direto comigo, né? Só o de Campo Grande 9120 8949 Você vai se deliciar com as músicas dela E nós vamos encerrar o cenário feminino de hoje Com mais uma música Qual que você quer agora, Solange? Ah, é uma pena que eu não trouxe o violão, né? Mas eu queria cantar assim Fazer pelo menos uma palhinha de uma música que eu tô trabalhando com ela Perfeito Ah, ela quando você quiser contratar pra uma festa Ela leva o violão, canta e toca Isso Tá? Então, uma palhinha dela Eu vou deixar um beijo com vocês Agora é com você, Solange Então, vou cantar um pedacinho de uma música São uns refrãozinhos que ela não está no CD É uma música nova que tá no YouTube também Eu tô trabalhando com ela pra gravação de um DVD Espero ter um patrocínio Quem estiver me assistindo, assistindo esse programa aí Os empresários A Sol de Campo Grande é compositora Tô com vários estilos de música Sertanejo, forró, música ecológica A música irapuru, uma música nova, uma letra minha Tenho samba Tenho todos os estilos de música aí pra fazer sucesso aí Só tá me faltando um empresário Conto com seu apoio O nome da música é Acalmar o Seu Corpo É uma música nova, uma música que eu tô trabalhando com ela Pra gravação e lançamento de um DVD Espero que seja breve esse lançamento Então vou cantar um pedacinho dela Eu quero acalmar seu corpo Beijar sua boca e dizer que te amo Eu choro na saudade sua Ando pelas ruas chamando seu nome Será que estás dormindo? Dormindo estás pensando em mim Eu choro na saudade sua Ando pelas ruas chamando seu nome Eeeeee Eeeeee